Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. A convidada de hoje é a professora da Universidade Católica de Brasília, Érica Gomes. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada pelo convite. Hoje vamos conversar sobre os efeitos da realidade virtual em pacientes que sofreram derrame. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. O acidente vascular encefálico ou cerebral, como também é chamado, é uma das principais causas de morte no Brasil e a principal causa de lesão neurológica em adultos. Dentre os tratamentos para a reabilitação de pacientes que sofreram AVC, o uso da realidade virtual tem sido mais uma opção. Vamos saber agora como essa tecnologia pode ajudar na recuperação desses pacientes. Érica, então vamos entender primeiro o que é o AVC. O acidente vascular cerebral pode ser resultado de uma isquemia ou de uma hemorragia. Existem fatores de risco para que isso ocorra. O principal fator de risco é a hipertensão arterial. Então, para quem é hipertenso, precisa cuidar muito bem, controlar muito bem para evitar o acidente vascular cerebral. E aí ele vai trazer, na verdade, para o paciente, sequelas motoras, sensitivas, alteração na fala. Tudo vai depender da extensão e do local que esse cérebro foi comprometido. Érica, e como acontece o AVC na prática? O céfalo, o cérebro, ele é irrigado por sangue. Eu tenho vários vasos que vão irrigar e nutrir esse cérebro. O acidente vascular cerebral, ele pode ser uma isquemia. O que é isso? O entupimento de uma artéria. Então, aquela região que deveria receber sangue, ela não vai receber, então ela vai sofrer uma isquemia. E cada região do cérebro tem uma função diferente no nosso corpo. Então, pode ser por uma isquemia, ou seja, parou de passar o fluxo sanguíneo, sangue, ou uma hemorragia. Normalmente, um rompimento de um aneurisma, alguma má formação, que aí tem extravasamento de sangue para fora desse vaso. Então, aquela área que deixou de receber o sangue, ela vai passar por um processo de necrose e a função dela vai ser perdida. E aí, o que é importante é que esse paciente, ele seja atendido de imediato. Quanto mais tempo levar para ele ser atendido, essa área, ela começa a aumentar. E aí, para a gente conseguir reverter, fica muito mais difícil. Mas quais são os sintomas? A pessoa percebe que está tendo um acidente vascular? Em alguns casos, sim. Às vezes, ela pode desmaiar e a pessoa que vai dar o primeiro socorro não sabe ao certo o que está acontecendo. Mas existem alguns sinais que dão a entender que pode ser um acidente vascular cerebral. Dentre eles, é o seguinte, dificuldade para falar. Então, se de repente ela começou a ter dificuldade para falar, completar uma frase, é um dos sinais. O segundo, perceber que a boca ficou torta, também é característico de um acidente vascular cerebral. Dificuldade para realizar algum movimento, né? Muitas vezes a gente pergunta o paciente, né? Às vezes ele liga, ó, não estou me sentindo bem. E ele fala, olha, eu consigo mexer o braço esquerdo, mas meu braço direito não levanta. Então, são alguns sinais que a pessoa pode estar desenvolvendo um acidente vascular cerebral. Mas nem todo mundo tem esses sinais, principalmente quando é um hemorrágico. Quando tem um acidente vascular cerebral hemorrágico, muitas vezes a pessoa, ela desmaia, perde a consciência. Então, nós temos dois tipos, né? O isquêmico e o hemorrágico. E o hemorrágico são os principais. Mas algum é mais sério que o outro? É. Na verdade, assim, o isquêmico é o mais comum. Grande parte da população, né, que a gente verifica que tem uma sequela de um acidente vascular cerebral, foi por um caso de acidente vascular cerebral isquêmico. O hemorrágico, ele é mais grave. Porque a pessoa tem um aumento da pressão intracraniana e ele pode evoluir para óbito mais rápido. Tá? Então, o hemorrágico, ele é mais sério, sim. E qual é a incidência desse problema aqui no Brasil? No Ministério da Saúde fala que a cada minuto, mais de 5 mil pessoas, elas acabam tendo um acidente vascular cerebral. A gente não tem dados, né, em relação à epidemiologia, mas 10 mil mortes por ano já foram colocadas aí pelo Ministério da Saúde. E esse número, ele veio crescendo ao longo dos anos, até por conta do estilo de vida que nós estamos levando? Vem crescendo, primeiro pelo estilo de vida e pelo processo de envelhecimento. Hoje em dia, a gente tem uma quantidade muito maior de pessoas idosas. E, logicamente, com o envelhecimento, a gente tem aumento de pessoas hipertensas, que é o principal fator para o acidente vascular cerebral. A gente tem pessoas diabéticas, pessoas com doenças cardíacas. Então, todos esses fatores são fatores de risco para o acidente vascular cerebral. Então, hoje em dia, a gente tem uma quantidade muito maior de pessoas com sequela do acidente vascular cerebral. E é mais comum em homens ou mulheres? Há um tempo atrás, era colocado na literatura que os homens, eles tinham uma predisposição maior. Mas, nos últimos artigos, as mulheres, elas estão à frente. A mulher, ela hoje tem um estilo de vida muito diferente, né? Então, sedentarismo, o uso de fumo, o tabagismo, né? O uso dos contraceptivos. Então, são fatores, não de forma isolada, mas que associado, aumentam a chance de acidente vascular cerebral. E ele, o AVC, ele é hereditário? Não, não é hereditário. O que vai ser hereditário são as doenças, né? Que favorecem o aparecimento do acidente vascular cerebral. Então, se na minha família eu tenho uma mãe que é hipertensa, que é diabética, isso são fatores para o acidente vascular cerebral. Então, eu tenho a probabilidade também de desenvolver. Mas dizer que é hereditário, não. Então, a faixa etária mais atingida pelo AVC seriam as idades mais avançadas. Mais avançadas. E algumas literaturas estão trazendo que as mulheres na faixa etária de 30, 40 anos também. A gente já ouviu falar, você pode confirmar ou não, que quando o acidente vascular acontece em uma pessoa mais jovem, é mais comum ser fulminante, mais sério. Isso, de fato, acontece? Muitas vezes que acontece que no acidente vascular em pessoas mais jovens pode ser o hemorrágico, algum rompimento de um aneurisma. Ou seja, ela já nasceu com alguma má formação naquele vaso. Então, por isso. Mas não tem uma relação assim direta em relação à faixa etária. Hoje em dia, a gente não faz uma ressonância, uma angiografia para saber se tem um aneurisma. Isso não faz parte da nossa prevenção. Então, às vezes acontece, né? A pessoa já ter aquela má formação e esse rompimento desse aneurisma gerou um AVC morrágico. E realmente, aí é difícil você controlar a pressão intracraniana e ela reverter o quadro. Falando em prevenção, então, né? Como é que a gente pode prevenir o AVC? Primeira coisa, eu acho que o exercício, né? Primeiro, controlar se a hipertensa, controlar a pressão arterial. O exercício físico, ele é importantíssimo. Uma dieta equilibrada, né? O estilo de vida mais saudável, você previne o acidente vascular cerebral. E como prestar, né? Os primeiros socorros. Uma pessoa que está ao lado de uma pessoa que está passando por esse problema. Quais são... O que essa pessoa deve fazer para ajudar esse paciente? Primeira coisa é chamar o socorro, porque realmente, assim, em casa, domiciliar não tem como a gente prestar um atendimento de forma, assim, imediata, né? Então, quanto mais rápido esse paciente, ele foi encaminhado para o pronto-socorro e recebeu medicamento, principalmente nas primeiras quatro horas, a gente consegue reverter e minimizar as sequelas que esse paciente vai desenvolver. Mas aí é importante também verificar se esse paciente está respirando, se ele tem frequência cardíaca e a gente dá aqueles cuidados imediatos. Que, assim, infelizmente, nem toda a população, ela tem, na verdade, um treinamento para isso, né? Fazer uma massagem cardíaca, que seria interessante. Muitas vezes, primeiro socorro, sendo feito de forma correta, ela minimiza o dano para esse paciente. Mas, assim, tem uma pessoa que não está sentindo bem, teve um mal súbito, desmaiou, é ligar para a ambulância, pedir ajuda, informar o que está acontecendo naquele momento. E quanto mais rápido ela foi encaminhada, melhor. E quais são as sequelas mais comuns, né, no acidente vascular? São as alterações motoras, né? O meu paciente, normalmente, vocês já devem ter visto, né, paciente caminhando na rua com o braço, né, aquele braço mais fletido, com aquela perna toda esticada e aquela dificuldade de caminhar, que é o que a gente chama de padrão de decorticação. Então, a alteração motora, ela é muito comum no paciente com acidente vascular cerebral. Então, ela tem dificuldade para utilizar aquele braço para coisas simples, né, como comer, vestir uma roupa, escovar um dente. Ela tem dificuldade para caminhar. Então, a sequela motora, na verdade, é o que mais o paciente relata, né, de desconforto, né, que incomoda e que deixa o paciente muito dependente da família. Além da alteração motora, a alteração na fala, né, eles desenvolvem o que a gente chama de afasia. Afasia, eles têm dificuldade de falar ou, às vezes, não conseguem falar, né, existem dois tipos principais de afasia, que é a afasia de Broca e a afasia de Wernicke. Uma, ele consegue compreender, a outra, ele já não consegue compreender, mas, assim, ele não consegue falar também, tá? Então, é mais alteração motora mesmo que vai influenciar nas atividades de vida dele, infelizmente, deixar ele com uma limitação significativa. Ok, Eric. Então, daqui a pouco, nós continuamos a nossa conversa. Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com a professora da Universidade Católica de Brasília, Érica Gomes. Érica, que tipo de tratamento, então, que se utiliza com esses pacientes, né, que sofreram um acidente vascular? É a fisioterapia convencional, né? A gente utiliza de alongamento, fortalecimento, treino de marcha, uso de corrente elétrica, né, que a gente chama de eletroestimulação. Algumas técnicas específicas que são da fisioterapia e é importante que esse paciente, ele inicie o processo de reabilitação de forma imediata, né, e aí, se possível, ele realizar todos os dias da semana, ou pelo menos três vezes por semana, para a gente conseguir melhorar essa sequela motora. É possível até mesmo reverter essas sequela? Em alguns casos, sim. Tudo vai depender de alguns fatores. Primeiro, quanto mais rápido esse paciente foi atendido, menor provavelmente vai ser a extensão da lesão naquele cérebro, né? Segundo, quanto mais jovem, a gente consegue recuperar mais fácil, tá? Logicamente, né, a gente consegue uma recuperação mais fácil. A quantidade de estímulo também, se ele iniciou o tratamento de forma imediata, tá? Então, isso tudo são fatores que vão influenciar no processo de reabilitação e na recuperação do paciente. Mas, em alguns casos, a gente consegue reverter, sim. E o tempo desse tratamento vai depender de cada caso também? Vai depender de cada caso. Depende de cada caso. É, e na Católica, né, vocês estão desenvolvendo um projeto que é utilizar a realidade virtual também no tratamento desses pacientes, né? Como é que está sendo feito isso? São jogos, né, que a população utiliza de uma maneira, assim, geral, né? As crianças brincam. E nós começamos a observar, não só na Católica, mas em alguns outros centros, que a gente pode estar incentivando, estimulando os nossos pacientes a utilizarem o jogo de uma maneira diferente. Como assim? Aquele jogo que para uma criança é só pular, dançar, para o nosso paciente vai melhorar a parte motora. Então, é um estímulo. É você trabalhar com o paciente de uma forma lúdica. Como a fisioterapia, né, para esses pacientes, a gente leva um certo tempo para você conseguir recuperar a função motora, muitas vezes o paciente fica desanimado, né? São meses de tratamento. E quando você traz uma coisa nova, uma coisa que estimula, o paciente fica até mais animado. Isso até ajuda no processo de reabilitação. Então, a realidade virtual, ela está sendo utilizada de forma complementar o tratamento convencional? De forma complementar o tratamento convencional, isso. No projeto da Católica, quantos pacientes estão envolvidos? No projeto, são 30 pacientes, no momento, que estão recebendo atendimento, que vão iniciar o atendimento. E é uma novidade utilizar esse tipo de tecnologia, nesse tipo de tratamento? Não, na verdade, não é novidade. A gente já tem alguns centros no Brasil e fora do Brasil que utilizam a realidade virtual das diversas formas para a reabilitação do paciente. Não só do paciente neurológico, mas em várias áreas da medicina, está utilizando a realidade virtual nesse processo de reabilitação. E nesse caso, por que vocês escolheram o AVC, o acidente vascular, como foco desse projeto? Pela grande necessidade da população. O que a gente observa, quando a gente abre a lista de espera, porque a Clínica Escola de Fisioterapia atende a população, né? De uma forma gratuita. E a grande maioria dos pacientes são pacientes com sequela de acidente vascular cerebral. Então, hoje em dia, quem trabalha na área de neurologia, o principal caso é acidente vascular cerebral. Então, a gente está iniciando esse projeto com esse tipo de paciente, com esse tipo de sequela. E a ideia é que a gente leve isso para todos os outros pacientes que são atendidos na clínica. E vocês já tiveram alguma avaliação em relação aos resultados? Ainda não. A gente ainda está fazendo a avaliação. Vamos iniciar o protocolo e depois ver o que melhorou em relação à marcha, em relação à função motora, em relação ao equilíbrio. Então, o objetivo do projeto é porque, assim, nós já utilizamos a realidade virtual com os pacientes, mas a gente nunca colocou isso no papel para saber o quanto que melhorou com a realidade virtual. Então, a gente está fazendo isso de uma maneira mais específica e objetiva. Então, todos os pacientes estão sendo avaliados. Nós estamos aplicando testes específicos para avaliar equilíbrio, coordenação, marcha. Eles vão passar pela reabilitação, pelo tratamento e depois nós vamos reavaliar para saber o que nós conseguimos ganhar com o paciente. O que ajudou nas atividades do dia a dia? Qual que foi o jogo que deu mais independência, mais funcionalidade? Porque cada jogo tem uma função específica. As crianças brincam de uma maneira que não tem um objetivo. Na fisioterapia, não. Cada jogo eu tenho uma função específica e um objetivo para ser alcançado com o meu paciente. Que tipo de jogos que vocês utilizam no tratamento desses pacientes? Bom, cada jogo tem uma função. Então, tem um jogo que o paciente está dentro de uma caixa de vidro e aí essa caixa de vidro começa a aparecer vários vazamentos. E ele precisa ir com a mão tampando o vazamento. Então, a função é o quê? Ganhar uma motricidade de membro superior. Tem um outro jogo que ele está numa canoa que ele precisa ir pulando obstáculos. Então, eu trabalho equilíbrio. Então, cada jogo tem um objetivo diferente para ganhar alguma função que foi perdida naquele paciente. Então, por isso que a gente faz avaliação e a gente seleciona quais são os jogos e o que é importante para esse paciente. O que ele vai jogar. Muitas vezes você fala assim, ah, eu queria jogar aquele outro jogo, mas não é específico para ele. Érica, o foco é mais para sequelas motoras ou também sequelas de fala? A realidade virtual pode ser utilizada? Pode também, para sequelas de fala, para crianças hiperativas. Então, hoje em dia, na literatura já tem vários artigos demonstrando os benefícios da realidade virtual. Que antes da gente utilizar a chave que era só para uma brincadeira, hoje a gente já consegue ver uma função, um objetivo desses jogos, da realidade virtual na área da saúde. Mas ela apresenta vantagens em relação ao convencional ou serve mais para complementar mesmo? Serve para complementar e estimular o paciente. O que a gente observa é que muitas vezes esse paciente que tem a sequela neurológica, ele fica durante um bom tempo na clínica. Não são só 10 sessões que eu vou conseguir reabilitar esse paciente. São anos, meses. E por mais que a gente tenha criatividade, a fisioterapia acaba sendo o que? Exercício de repetição. Não tem como fugir disso, infelizmente. Então, quando a gente traz alguma coisa nova, o paciente fica mais estimulado, mais incentivado. E aí, acho que esse trabalho de forma lúdica é que acaba dando uma motivação nesse processo de reabilitação. Eu acho que quanto mais novidade a gente puder trazer na área da saúde para auxiliar e ajudar o paciente, eu acho que é válido. As pessoas que tiverem interesse nesse tipo de tratamento, onde elas devem procurar, qual o endereço, o telefone? A clínica escola fica em Taguatinga, dentro do campus da Universidade Católica. E nós temos o telefone 3356-9141. Elas podem entrar em contato. As inscrições ainda estão abertas para esse tipo de tratamento. Isso. E como é que funciona essa escola de fisioterapia da Católica? É um atendimento gratuito. Os nossos estudantes, no último ano, eles precisam passar pelo estágio supervisionado. E um dos estágios é dentro da universidade, que é na nossa clínica de fisioterapia. Que nós temos a área de ortopedia, neuropediatria, a área de neurologia adulto, geriatria. Então, o atendimento é feito pelos estagiários do último semestre. O atendimento é feito à população em geral, um atendimento gratuito. E cada setor tem um professor, que é o professor supervisor responsável pela área. Então, o aluno está atendendo, mas o professor está o tempo inteiro orientando, corrigindo, incentivando o estagiário. No caso desse projeto específico da realidade virtual, vocês estão buscando também formas de financiamento para isso? Estamos. Estamos. Que tipo de financiamento? Temos um projeto para a FAPDF, estamos só aguardando, ainda não temos a resposta, mas o que a gente espera é que a gente consiga a verba pela FAPDF, para a gente conseguir ampliar e atender uma quantidade maior de pacientes que realmente necessitam de atendimento. Em termos de equipamentos, esses jogos, eles estão disponíveis facilmente no mercado? Estão, estão disponíveis facilmente no mercado. São vários equipamentos, vários jogos. E aí o paciente pode adquirir. O complicado só é ele realizar isso de uma maneira isolada em casa. É importante ter uma orientação, porque muitas vezes ele vai brincar, achar que está fazendo algo que vai melhorar, e aí pode não ser o jogo ideal para aquela função que foi perdida. Então, a orientação é que esse paciente sempre esteja acompanhado de um especialista. Isso, sempre acompanhado de um especialista. Logicamente que aí o especialista vai fazer a avaliação e pode até orientar ele a fazer em casa, com toda adequação, com toda a segurança possível. Você disse que não é novidade o uso da realidade virtual nesse tipo de tratamento. Mas como é que está o Brasil em relação a outros países nesse trabalho? Ainda precisa avançar bastante. Ainda não é algo que faz parte do nosso dia a dia, diferente dos países desenvolvidos. Então, se nós pudéssemos utilizar, quanto mais a gente utilizar a tecnologia a favor da área da saúde, melhor. Então, não é algo que a gente encontra em todos os locais, em todas as clínicas. Então, são centros mesmos que utilizam, centros específicos que utilizam a realidade virtual. Na rede pública, por exemplo, não é possível encontrar. Que eu saiba, não. Em relação à frequência, com que frequência que o paciente deve fazer o uso da realidade virtual para o tratamento? E vai depender de cada caso. Depois da avaliação, aí o fisioterapeuta, ele vai prescrever ou a fisioterapia convencional e utilizar algumas coisas da realidade virtual para complementar. Então, depende de cada caso. Mas a reabilitação, o importante, é que quanto mais ele, maior quantidade de vezes ele faça durante a semana, melhor. Porque, assim, foi um cérebro que teve uma área comprometida. Então, a gente precisa estimular. Quanto mais estímulo, melhor. E qual é a expectativa de vocês em relação ao resultado final desse projeto? Que a gente consiga, com a realidade virtual e a fisioterapia tradicional, a gente consiga reverter e minimizar um pouco essas sequelas, né? Que são graves para o paciente, né? E é uma coisa que angustia muito quem trabalha na área de neurologia. A gente não conseguir uma recuperação 100% com esses pacientes. Então, é algo que a gente está trazendo para ver se a gente consegue melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. E, de alguma forma, também acelera, né? Acelera o tratamento também. Tá certo, Érica. Eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. E parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Obrigada. Até a próxima. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí 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 Tchau.